Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal. Hoje é quarta-feira, dia 28 de dezembro, vésperas aí de ano novo, daqui a pouquinho estaremos em 2023, se assim Deus permitir. E como vocês viram aí no título do vídeo, né? Vamos nos mudar novamente. Mas olha, não se assustem, é só pra casa do lado. Contar tudo pra vocês, por que iremos nos mudar. E vocês lembram que no vídeo anterior, no finalzinho do vídeo, eu falei como que Deus é maravilhoso. Não tem uma sílaba, né? Que saia da boca dele, que não é verdade. É real aquilo que ele promete e deseja o simples do nosso coração, ele deseja realizar, sabe? Então, eu quero compartilhar isso com vocês. Vamos começar esse processo de mudança hoje. E eu vou contando aí no vídeo pra vocês, tá? Espero que gostem de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o like aí pra gente se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vocês podem ver aí que tá tendo muita novidade aqui no canal, né, gente? Já fizemos uma mudança, já vamos fazer outra. Tem coisa boa demais vindo por aí. E é isso, bora lá pra mais um vídeo aqui no canal. Quando eu sento nessa cama aqui é porque lá vem história, né, gente? Deixa eu contar pra vocês rapidinho aqui, né? Por que que nós vamos mudar de casa? Porque agora o montador do guarda-roupa das crianças chegou. Então, vai ter várias novidades nesse vídeo aqui, né? Pra vocês acompanharem. O que que acontece? Aqui é um condomínio de quatro casas, né? E a rua principal é a rua de passagem pra todos os moradores. A nossa casa, ela é a penúltima do condomínio. Então, pra frente tem a última casa, né? Que é considerada a melhor do condomínio. Que é pra onde nós iremos mudar. E desde o início, quando nós olhamos o condomínio, né? Nós queríamos, desejávamos ela. Porque ela tem uma questão de uma privacidade maior. Porque não vai passar ninguém na nossa porta, né? Não vai ter essa necessidade de ficar passando na nossa porta pra ir pra alguma casa. Porque já que a nossa é a última, né? E a frente dela, que é considerada a rua. Vou mostrar pra vocês depois. Ela vai ser praticamente só nossa. Onde a gente pode estacionar mais carros. Onde as crianças podem brincar livremente. O dono da casa falou, se a gente quisesse fechar também. Pra ficar uma coisa mais separada, a gente poderia, né? Só que quando a gente veio olhar o condomínio. Não tinha nenhuma casa disponível, como eu falei pra vocês. Foi realmente alguém que desistiu. E nós aparecemos na hora. Deus preparou tudo. Então, essa aqui era a única casa que tinha. Queríamos mudar. E foi ótimo. Nós recebemos isso com muito amor. E com muita gratidão. Porque vimos mesmo que foi uma provisão de Deus mesmo. Entramos pra cá. E quando foi ontem. Ontem, gente. Pra vocês ver que tá tudo assim, muito fresco, né? Ontem, o dono, que tá assim já com o Tiago. O dono do condomínio. Falou com o Tiago que a casa ali. A pessoa que ia alugar. Como já tinha um tempinho que ela tava olhando com ele. Ela acabou desistindo. Porque ela encontrou uma outra casa. E ele precisava mudar antes. E tal, essa pessoa. Então, aquela casa ficou livre. E antes dele, né? Alugar pra outra pessoa. Ele nos ofereceu. Já que a gente ainda não tem móveis. Móveis montados, né? Se a gente não queria mudar pra essa casa. Ela é um pouco maior. Coisa de centímetros, né? Ela é igual essa. Porém, um pouco maior algumas coisas. Porque lá sobrou um espaço maior. Eles fizeram uma área, no fundo, um pouquinho maior. É bem pouca coisa. Coisa de centímetros. Dez centímetros maior e tudo mais. E pela questão da privacidade na frente, né? E aí, eu falei pro Tiago. Ai, amor. A gente já montou tudo. Lavamos a casa toda, né? Seria, basicamente, fazer aquilo tudo de novo. Colocar as cortinas de novo e tudo mais. Mas, a longo prazo, nós pensamos, colocamos na balança. Seria melhor pra gente. Nós somos os primeiros moradores. Temos crianças, né? Então, seria uma área um pouco maior pras crianças brincarem. Um pouco mais privatizado. Por mais que agora vai gerar um certo transtorno. Não é transtorno, mas, tipo assim, trabalho de instalar tudo de novo. Cortar pedra de fogão de novo, né? É melhor agora pela privatização que nós teremos. E por uma casa considerável maior, né? Consideravelmente maior, pouca coisa. Então, nós vamos nos mudar pra casa de cima. O dono, nós conversamos tudo com ele. Não, mas não vai ter problema, porque nós já furamos a parede. Já furamos, né? A pedra. Já cortamos a pedra. Ele falou, não. Não tem problema. Você pode furar lá de novo. Pode cortar lá pra colocar o top de novo. E vai mudando aos poucos, né? Porque, embora ele vai alugar, no caso essa que a gente mora. Ninguém vai alugar e já mudar no outro dia, né? Então, nós preferimos fazer essa troca, digamos assim. Então, nós vamos nos mudar novamente. Mas, eu acredito que vai ser bem mais tranquilo, né? Em questão de mudança, que não vai precisar de caminhão. Eu já sei como que está a organização do quarto. Porque eu acho que posicionamento de cama, de mesa, de sofá. Isso que testa um pouquinho mais a mente da gente. Já que aqui é basicamente pegar do jeito que está e levar pra lá, sabe? Então, é isso. Irão nos mudar pra casa de cima, aos pouquinhos, né? Hoje, inclusive, o Tiago já vai instalar a cortina no quarto das crianças. Eu nem sei se ele vai instalar agora. Porque agora é nove horas da manhã. E o montador do guarda-roupa já chegou. E ele queria fazer isso antes do montador chegar. Pra não gerar poeira, nem nada. Mas ele já chegou, né? Chegou bem cedinho. E como foi ontem, à tarde, que a gente tomou essa decisão. Então, a gente nem teve tempo, sabe? De levar as coisas pra lá. Bom, então é isso, gente. Irão nos mudar pra casa de cima. Vocês vão acompanhar aí com a gente. Depois vocês me contam. Eu vou mostrar mais por cima, né? Porque basicamente as mesmas coisas que a gente fez aqui. De lavar, de não sei o quê. A gente vai fazer lá. E vocês já acompanharam. E como a casa é igual, parece que vocês viram vídeo repetido, né? Mas eu vou mostrar mais ou menos por cima, assim, essa questão dessa mudancinha, né? Então, é isso. Bora lá, né? Eu vou mostrar pra vocês como que é essa questão da frente. E o montador também chegou. Vocês vão acompanhar. Enquanto eu conversava com vocês, os rapazes já pegou o guarda-roupa aqui que chegou. Ia mostrar pra vocês ele na caixa e tudo mais, né? Mas eles já pegaram e estão lá montando. Então, gente, pra manter a privacidade deles, eu vou deixar eles montarem tudo lá. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Tanto a casa em si, a frente e tudo mais. E o guarda-roupa pronto também, né? Gente, eu tô muito feliz que a Cecília aprendeu a andar sem rodinha. Benefício de morar em casa, né? Que por causa do espaço... Vou mostrar pra você. Por causa do espaço, a gente já conseguiu ensinar ela. Na verdade, o Tiago ontem ensinou ela a andar sem rodinha. Depois eu ensinei um pouquinho. E agora, de manhã, começou ontem, gente. Ela já tá virando, já tá andando. Ô, meu Deus, criança. Olha só como ela já tá sabendo, gente. Que linda! Já tá virando, né? E o Nicolas, ó, a gente tirou uma rodinha pra ele já ir começando a acostumar com o equilíbrio, né? Daqui a pouquinho ele tá aprendendo também a andar sem. Tô todos dois andando de bike. Olha! Que isso! Olha, ela já tá sabendo virar. Olha só, gente. Já tô... Onde nós vamos morar, né? O pessoal já acabou de desmontar o guarda-roupa. Desmontar não, montar, né? Aí deixou aqui os pacotes. Vamos lá ver, gente? Vamos ver o guarda-roupa? Deixa eu ver. Uau! Que lindo! Amei! Tá feliz? Nossa, que lindo! Vocês gostaram? Sim. É? Aqui é a parte dos meus vestidos. E ali é a parte da minha roupa. Isso! E no meio? Fecha aí devagarzinho pra mamãe ver. No meio tem a gaveta. Tem algumas repartições pra gente colocar roupa também. Vou comprar aquelas colmeias, sabe, gente? Pra colocar as roupinhas ali também. E tem espelho! Olha que lindo! A gaveta. A gaveta. O pessoal montou aqui o guarda-roupa no quarto das crianças. Gostei muito dele nessa parede. Olha só, tá vendo? Tem um espelho no meio. Inclusive, eu lá. E gente, ele é mais igual para a gaveta. Olha aqui! É, uai! Tiro as caixas, né? Os papéis, né? Aí colocamos aqui. Lá na outra casa a gente ia colocar no mesmo lugar, né? Como a gente já tinha um olhado. Então tá aqui, ó. Eu vou, daqui a pouco, dar uma limpada nele. Depois que o Thiago furar ali pra colocar a cortina. Limpar e já passando as suas roupas pra cá, né filhinha? E a cama. E a cama vai ser depois. Só depois que furar tudo. Ó, aqui o quarto deles é igualzinho, né? Onde é agora, ó. Só que tá vazio com as coisas do guarda-roupa aí. As janelas ainda precisam tirar aquelas coisas, né? De cola. Bom, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês a casa agora, né? Que o pessoal que tava montando o guarda-roupa foi embora. O porquê que nós decidimos, né? Já que nós... Nos foi oferecido. Porquê que nós optamos por escolher essa casa daqui. Aqui, atualmente, é onde nós estamos morando, né? Nessa casa daqui. Aqui é um condomínio de quatro casas iguais. Mas a diferença é que a nossa casa, e essa aqui que vai ser a nossa, né? Futuramente. Atrás tem uma área maior do que as outras duas. As outras duas são um pouco mais pra trás. Então, é uma área menor. Todas são iguais, digamos assim, que estão por dentro. Design e tudo mais, né? E aqui, né? Tem uma rua onde a gente entra com o carro. Vem e entra na nossa garagem. Ou seja, passamos na porta dessas pessoas. A pessoa que fosse morar aqui, no caso nós, nós vamos passar em frente de todas as outras casas e morar aqui pra entrar pra nossa garagem, né? Então, aqui não tem mais casas. Essa parte toda daqui, ó, não vai precisar ninguém ficar passando, né? Então, as crianças vão poder brincar livremente nessa parte sem ter perigo de nenhum carro vir pro lado de cá. Já nessa casa, embora a gente já estivesse muito, muito, muito satisfeito, aqui quando vier outros moradores, porque ainda não tem morador aqui, somente este vizinho aqui que começou a trazer as coisas dele, né? Mas as outras casas estão vazias, só nós que moramos aqui por enquanto. Então, quando as crianças estivessem brincando aqui e vier esse carro, a gente vai ter que dobrar um pouco mais de atenção, né? Porque se o vizinho daqui, digamos assim, chegasse, ele passa por essa rua pra chegar na casa dele. Então, o que que acontece? A pessoa que tinha reservado essa casa pra eles, desistiu dessa casa. Então, o dono ofereceu pra gente e nós aceitamos justamente por essa... Oi, filha. Eu estou fazendo sem rodinha. Tá mesmo? Então, nós aceitamos justamente por essa questão aqui, ó. Aqui cabe muito carro, né? Deve caber... Ih, cabe carro demais aqui. Cabe carro ali, cabe carro aqui. E ainda o dono falou com a gente que se a gente quisesse fechar essa parte daqui, ó, que aí nós ficaríamos com essa parte isolada, separada, digamos assim. Caso a gente não quisesse que as crianças passassem pro lado de cá, né? Nem, sei lá. Enfim, vocês entenderam, né? Então, essa parte, ela seria praticamente nossa, né? Faria parte da nossa casa. Não tem necessidade das outras pessoas que moram aqui passar pra este lado. Diferentemente das pessoas que vão morar nessas outras casas, né? Que todos os casos aqui vai ser uma rua de transitação normal. Não dá pra pessoa fechar essa casa porque é uma rua, digamos assim. Então, nós preferimos mudar pra esta casa por conta deste fato, por conta dessa área aqui da frente, que poderíamos futuramente fechar se quiséssemos. E também quando a gente for receber visita, cabe carro aqui estacionado, né? Enfim, dá pra fazer muitas coisas. É uma área bem grande, ó. As crianças brincam aqui livremente, tranquila. Tá vendo? Então, seria uma área bem gostosa mesmo. E essa casa aqui pega até um pouco mais de sol, gente. Porque o muro não é tão alto. Então, até pra questões de alergia, no meu caso, né? São melhores. Então, esse foi o fator principal que nos fez querer trocar, já que tínhamos essa opção. Então, embora vai dar um pouquinho de trabalho, né? Essa mudança não é tanto. Não é tanto trabalho assim. Mas que talvez a longo prazo compense bem mais, né? Então, decidimos ficar com este lado aqui, com essa casa. E nós vamos ir fazendo a mudança aos pouquinhos dessa casa pra essa casa. Então, olha. Ela é basicamente igual às outras, né? Um pouquinho maior. Ela tem um corredor um pouquinho mais largo. Aqui também eu sinto que a varanda é um pouquinho mais larga do que a de lá. Aqui na porta, ó. Entrando. É a mesma coisa das outras casas, ó. Tá vendo? Mesmo design. Mesma quantidade de tomadas. Aqui tá até precisando colocar uma tampinha, né? Ainda. Ó. Mesma coisa, tá vendo? A copa também a mesma coisa. Não senti diferença de tamanho. Parece que é igual. Tem a cozinha também, né? Que o pessoal tava até mexendo aqui, ó. Rejuntando algumas coisas que tinha pra rejuntar, né? Igual eu falei pra vocês, as casas não estão, estão assim, em fase de arremate. A nossa foi terminada, foi terminando mais rápido porque nós fomos morar lá, né? Mas essas outras aqui tá um pouco mais, é... No finalzinho, né? Ainda não tá tudo acabado ainda. Mas, ó. A cozinha é igualzinha também. Aqui também a mesma coisa. Como eles estão guardando algumas ferramentas deles, essa porta aqui tá fechada, né? Aqui eles usavam pra guardar algumas ferramentas deles. Então, ali eu não vou entrar agora, tá? O quarto, né? Como eu havia mostrado pra vocês, tá? Ainda com essa baguncinha porque acabaram de montar guarda-roupa. E aqui o banheiro é também a mesma coisa. A diferença, gente, eu senti que esse banheiro é um pouquinho maior que o outro. Essa parte aqui do box, eu achei... Do box não, né? De onde vai tomar banho. Eu senti que ela é um pouco maior. Essa parte aqui, ó. Onde vai tomar banho. Pode ser só impressão, não sei, né? Mas eu acredito que ela é maior, sim. É aqui, né? Tudo igual. Inclusive, já chegou até a cuba ali que eles vão colocar. Pra gente. O quarto aqui, mesma coisa. E tem também lá atrás da casa, né? Aqui, ó. Nós ficamos livres aqui com essa parte toda pra gente, ó. Só pra vocês entenderem, ó. Tá vendo? Essa parte toda aqui vai ser livre pras crianças brincarem. Então, a gente vai ter um quintal maior, né? Aqui a varanda, né? Que é a garagem também. O corredor. Ó. Tudo igual mesmo a outra. Tudo basicamente igual. Atrás é um pouquinho maior o espaçamento aqui, ó. Do que onde eu moro agora, né? Tudo igual, gente. O rapaz deu uma lavada de leve, né? Pra tirar aquele grosso aqui ontem. Então, tá até... Ah, a cerâmica aqui de lá é diferente, né? Aqui é a mesma de dentro de casa. Ali, ó. É a mesma que tem lá na minha área de lavar agora. Porém, aqui é um pouco mais alta. A cerâmica é a mesma. Aqui é diferente. Aqui essa parte tá mais acabada do que a de lá, né? E é isso, ó. Mesma coisa. A área de lavar praticamente igual. A parte de trás também. Então, é aquela coisa, né, gente? Mesma coisa do processo inicial. Tirar as coisas da janela, esses trens. Ó, esses negocinhos aqui, ó. Que tem na porta, os rabisquinhos. E faltam algumas coisinhas. Você junte. Tá vendo? Uma coisinha ou outra. Aqui o banheiro também é maior. Esse banheiro de fora deles é maior. O tanque tá até aqui pra ser colocado. O tanque de lá é branquinho. Esse aqui é amarelado, né? Mas o banheiro é um pouco maior. E é basicamente igual. É uma coisa ou outra um pouquinho maior que lá. Falta aqui dar uma rejuntada, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a bagunça toda primeiro. De cortar a pedra da cozinha, né? De furar as coisas. Vai fazer tudo a bagunça toda primeiro. Pra depois eu vim dar aquela lavada. Porque da outra vez, eu lavei a casa. Depois furou as cortinas. Eu lavei de novo. Depois furou a pedra da cozinha. Eu lavei de novo. Então, talvez era sem necessidade, né? Nessa aqui, como a gente tá mais tranquilo. É sem necessidade de ficar fazendo essa... Eles podem furar tudo primeiro. Rejuntar. Aí eu lavo uma vez só. Tem um trabalho só, né? Então, é isso. Do lado. Mudança de uma casa pra outra. E aí vai ser aos pouquinhos. O guarda-roupa já tá lá. Eu não sei se até virar o ano, se a gente já vai ter mudado pra lá. Vai depender mesmo do processo deles de... Colocar as coisas no lugar que eu quero ir pra lá. Só depois que já tiver a pedra cortada. As cortinas instaladas, né? Toda bagunça que tiver de fazer. Depois que já tiver feita a bagunça que a gente vai pra lá, sabe? O que eu devo ir fazendo é colocando mesmo a roupa das crianças no lugar, a lua da roupa. Já estamos aqui no fim da tarde. No fim não. São quatro horas da tarde. A Laura veio aqui, né? Andar de bicicleta com as crianças. Porque todo mundo empolgado que a Cecília parou de andar de rodinha. Aí a Laís veio pra buscar ela. E vou aproveitar e tô fazendo um café aqui. Pra recebê-las, né? Ela e minha mãe que vieram. Acabou que a gente não mexeu em mais nada lá na casa. O Tiago só catou aqueles papelões. Eu não lavei, não fiz nada. Não coloquei a roupa das crianças lá. Vou deixar isso pra fazer tranquila, sabe? A longo prazo, devagarzinho. Porque o pessoal hoje não mexeu lá nas coisas que precisam terminar, né? Então eu não vou fazer nada correndo, sabe? Elas acabaram de chegar. Eu tô aqui, ó, passando. Vou passar um cafezinho aqui agora, fresquinho. Para a gente tomar um café. Parece que ela fez um bolo lá. Enfim, vou mostrando aí pra vocês. Olha só como que elas chegam, gente. Já chegou com os bolos. Olha que lindo. Esse aqui ficou meio torto. É os bolos que elas fazem. Esse é o sabor. É. Olha, gente, que delícia. Esse é de milho. Com queijo, pelo visto, né? Poco. Poco? É. Que delícia. Vou passar um café ali agora pra nós. A gente vai se precisar, né? O Tiago foi comprar um refri também. Pra gente comer com esse bolo. Olha que delícia. É, é. Eu tava com essa massa parada ali em casa. Falei que lá. Isso faz o bolo. Isso é bolo, não é esses bolo? A feta tá pronta ainda não, gente? Vou passar agora, ó. É quentinho. Chatura. Meu amor. Nossa, Deus. Tomar um cafézinho da casa nova. Estrear essa casa, né? Estrear logo essa casa, gente. Vou estrear logo porque as paredes estão cheirando novas, gente. Aproveitar enquanto os meninos não sujou elas ainda. É. Olha o Lolo aí, ó. Olha. Olha. Olha que carro. A gente encontrou a minha moto por dentro. Aí. Nós trouxemos dois bolos. Nossa, que delícia. Inclusive, aquele que você mandou ontem, viu? Que maravilha. A Laís, gente, fez um bolo de cenoura. Você gravou? Gravei. Foi no vídeo passado. Então, ó. Volta um vídeo aí no canal da Laís, gente. Pega a receita. Que delícia de bolo, tá? Eu compro demais. Mãe, parece que foi comprado. A gente tava com a fome em casa. De repente, ela manda mensagem. Mãe, tô mandando uns bolos aí pra senhora. Tô beleza. Nossa, caiu como linda. Massíssimo. Você fez na batedeira? Não, não. Olha, eu te falo. Gente, maravilhoso. Olha que a minha sogra também. O Aino, ele mandou a foto. Um mês que está assim, meio tabu doceiro. Nossa. Rapidinho, eles comem. Nossa, muito bom, tá? Ficou bom? Arrasou. Já pode virar Maria da Paz. Muito bom, gente. O bom, gente, dessas meninas fazerem vídeo de receita. É que sempre tem uma coisa gostosa. É verdade. Porque a Letícia também, direto, chega lá em casa com coisa que a gente vai me dando ainda. Mãe, toma aqui que eu fiz vídeo de receita hoje me dá. Então, assim, a gente sempre come do que as meninas estão fazendo lá, viu? Nossa, muito bom. Às vezes não parece dos vídeos nossos comendo, mas pô, pras as meninas estão comendo. Não, não dá conta não, mãe. É muito bom, muita coisa. Muito bom. Pra família, pra uma família só. Agora morando perto, pode distribuir, viu? Vai ser? Não, tá. Dois pulos, isso? Pra gravar aí. Gente, que delícia. Vou passar o café ali agora. Vou passar o café ali agora. Tchau. 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 E tava aprendendo, já tinha aprendido na verdade, né? E aí depois, gente, eu fui lavar roupa, lavei roupa, estendi, cortei o cabelo do Thiago e do Nicolas e agora estou indo tomar banho para deitar-me. Hoje a gente não fez nada na casa, é que nós vamos nos mudar. Não sei quando, né, que vai ser, assim. Vai mesmo depender do andamento dos pedreiros, de fazer os últimos ajustes na casa, que aí eu lavo uma vez só, entro uma vez só, sabe? Enfim, sem muita pressa. E é isso, vocês vão acompanhando aí nos próximos vídeos, né? Essa saga, gente, de mudança que não termina. Mas é por uma boa causa, né? Gente, um grande beijo pra vocês. Espero que tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. E até os próximos vídeos. Tchau!